Conhecer o passado para entender o presente é uma das metas da nova pesquisa do Laboratório de Carbono 14 no Sena USP. O projeto tem vários objetivos, mas os mais importantes seriam o estudo da dinâmica da vegetação, do clima e da dinâmica marinha na região do Espírito Santo. De modo que a gente possa, com esses objetivos, também verificar todas essas influências na evolução humana que nós tivemos na região nos últimos milhares de anos. A ideia com o Carbono 14 é determinar a idade desses materiais. O Laboratório de Carbono 14 do Sena USP é o único no Brasil em atividade rotineira capaz de realizar a datação de materiais fósseis. As análises ocorreram na Reserva Natural da Vale, no Espírito Santo, em uma área de 23 mil hectares. É uma área onde ocorrem muitas lagoas, pântanos, brejos, que são locais ideais para nós fazermos nossos estudos.